Olá, meu nome é Mariana Lemos, eu via as minhas amigas tendo namorado, tendo relacionamento, tendo uma vida social bem ativa, e eu me perguntava, o que será que tem de errado comigo, né? Por que comigo não? E também eu recebia feedback, né, das pessoas ao meu redor, falando assim, Mari, você fala muito baixo, eu sempre tenho que pedir pra você repetir o que você fala, a sua postura é muito assim, né? Eu conheço há mais ou menos dois anos, até então tinha o Vencendo a Rejeição, que é um curso que eu também adquiri, gostei bastante, conteúdo muito interessante, e é um conteúdo que você não encontra na internet, vale super a pena. E aí, indo acompanhando, né, os vídeos do canal, eu fui percebendo que o Gustavo ter um método dele era só questão de tempo, e quando saiu, uns meses depois, eu adquiri, eu gostei bastante. Aos poucos, né, eu fui vendo os resultados, assim, ele entrega, né, várias ferramentas pra você ir mudando coisas que te incomodam, o que me incomodava bastante era a minha postura e a minha voz, e aí eu percebi que isso melhorou bastante, significativamente, e sem contar tudo que o curso incentiva você a fazer, né? Incentiva você a se desenvolver por completo, assim, a você que é uma pessoa que tem hobbies, e aí eu comecei a identificar na minha vida coisas que eu gostava de fazer e comecei a colocar em prática isso também. Pra mim, assim, uma grande sacada do curso é você internalizar e você externalizar o que você aprende, e aí sim você começa a ver os resultados. Então, se você se identifica com tudo que eu falei, eu tenho certeza que o método, ele também é pra você. E aí é só colocar em prática tudo que é falado, que aos poucos você vai ver os resultados aparecerem. E, cara, é muito legal quando acontece, sabe? É muito interessante. Várias pessoas já vieram até mim pra falar, poxa, Mari, você mudou tanto, você era mais na sua, tal, e agora você é uma pessoa que fala mais, você se comunica mais, você interage bem mais. Adquire que, cara, você não vai se arrepender e não perde tempo, não. Aproveita pra mudar a sua vida aí ainda em 2020, né? Então, bora, vem ser um player também.